Aí o segundo que eu saí, o cara era ninfomaníaco. Sério, ele tipo, conversando no WhatsApp comigo, ele já falava assim, olha, eu sou dotado. Aí ele mandou uma foto da rua, ele era gigantesca. E eu falei, caramba, eu não gosto de pauzão, gente. Eu não gosto. Você gosta dos menores? É, o médio tá ótimo. Ninguém gosta dos menores. Não, dos menores não. Eu sei, já ouvi muito. Mas ninguém gosta dos enormes. Mas também ninguém gosta dos enormes. Eu tô longe dos medianos. Mas enfim, aí ele foi e virou pra mim e falou, olha, eu já saí com duas meninas, mas não deu certo porque elas não me aguentaram. Porque o Soninho falou, mãe, é nico, eu gosto de transar pra caralho. E eu quero saber se você tá disposta a sair comigo. Aí eu, tá, tudo bem. Cara, eu falei, vou. Quero ver qual é que é. Vou testar, vou testar. Aí eu fui pro flat dele, que ele não morava em Belo Horizonte, ele morava numa outra cidade. Só que ele tinha um flat em BH. Aí eu fui lá pro flat dele. Lá que eu cheguei, o cara já abriu a porta me agarrando. Ih! Aí eu, cara alto e tal. Você chegou, ele já tava pronto. É, ele tinha 30 anos. 30 anos, é. Novo. É, não, não. Ele era, tipo, Jovial, um cara muito bacana e tal. Se ele for assistir, quero que você saiba que você era muito bacana. E tal, e foi muito legal. E a gente transou por quatro horas. Quê? Quatro horas. Quantas? É, ele não parava. Eu não sei o que que tinha nele, ele não parava. Ele gozava, ele continuava com o pau duro. E ele colocava uma argola de ferro, assim, na base do pau. Pra dar pressão. Pra dar pressão e segurar o sangue. E ele foi uma dos primeiros caras que eu consegui fazer anal. Apesar dele ter o pau gigantesco. Mas vamos lá, você aguentou quatro horas. Sim. Mas você saiu estrumbicada de lá. Não, eu dormi lá. Eu falei, cara, eu nem vou embora. Eu vou ficar aqui descansando. Porque não vai dar. Vou ficar por aqui mesmo. Você saiu uma vez só com ele? Não, a gente saiu três vezes. Na terceira, você falou pra mim, chega. Doze horas. Não, é porque, tipo assim... Aí eu só... Eu comecei a namorar, na época. Ah, tá. Aí, como eu comecei a namorar com um outro rapaz, aí eu só falei com ele, olha, não dá mais pra gente sair. Vai. Aí eu falei com ele, não dá mais pra gente sair, tá? Eu tô namorando agora. E ele falou, não, tudo bem. Aí, depois de um tempo, ele me ofereceu dinheiro e tudo mais pra me sair com ele de novo. Só que eu falei, não, eu namoro. Então, não vai lá mesmo. Tá se achando muito par? Sei lá, sou um abraço. Eu pra lá e eu pra cá. De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim De hoje em diante só vai ser assim De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim